Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. É um prazer imenso ter você aqui, como sempre. Hoje, nesse episódio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de Dharma e Karma. Você talvez já tenha ouvido falar muito do Karma, todo mundo fala do Karma, as pessoas nem sabem direito o que é o Karma, mas a gente fala muito do Karma. Ah, deve ser Karma. Acontece alguma coisa ruim e a gente já fala, é meu, Karma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, para você entender sobre essa questão, a diferença dessas duas coisas, que na verdade não são opostas, muitas pessoas pensam que é o oposto, o Karma é ruim, o Dharma é bom, não é. São dois conceitos, na verdade, paralelos, mas que estão integrados um ao outro. E se você parar para pensar, em todas as religiões, sempre foi falado muito, né, diferente da crença, sempre foi pregado que se você faz o bem, se você faz algo para o próximo, você vai ser reconhecido, não é. Você tratar o próximo como você quer que ele te trate, né. Você sempre teve essa crença de fazer o bem para que Deus faça o bem para você, né, te dê bênçãos. E isso é, de uma certa forma, um pouco do que é essa trajetória do Karma e do Dharma. Então, vamos falar, eu vou ir comparando um com o outro para vocês irem entendendo, tá. O Dharma, o Dharma, ele é relacionado à nossa vida, a essa vida aqui, tá. Ele pode variar, o Dharma vai estar sempre variando, pode até mudar conforme a gente vai seguindo a nossa vida. E o Dharma, ele é bem influenciado, ele depende muito da onde a gente nasceu, das nossas crenças, ele depende muito da onde a gente mora, ele depende muito, ele depende até da nossa situação financeira. E o Karma, ele é as ações, ou seja, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. O Dharma, basicamente, é o teu propósito de vida. O Dharma, basicamente, é a tua jornada na vida. É o que você precisa fazer para ter uma vida preenchida, uma vida feliz. É o que você deseja, é a tua autenticidade. É você fazer aquilo que você realmente quer. Não aquilo que a tua mãe falou, não aquilo que o jornal disse que é melhor. Não aquilo que você acha que é melhor, mas você fazer realmente aquilo que você ama fazer. Você ser você. Quando você está nesse estado, vivendo assim, você está no seu Dharma. Você está vivendo o seu propósito. Você está vivendo com leveza, com fluidez. E o Karma, como eu falei, ele é basicamente as ações que vão levar a esses objetivos na vida. Os objetivos do Dharma. Ou seja, o Dharma vai ser como se fosse a tua autenticidade em si. E o Karma vai ser os passos que você toma no decorrer dessa jornada. Que está indo em direção a esse caminho que você deseja. Então tem essa grande diferença. Por isso que eu falei que eles se complementam muito. Porque o Dharma, quando você está vivendo no teu Dharma, você está vivendo no teu propósito. Porém, você pode estar criando um Karma negativo. Você pode estar criando um Karma que não esteja alinhado a esse propósito. A isso que você deseja para a tua vida. E é aí que está a grande diferença. Porque se você não está tendo atitudes que estão alinhadas a quem você realmente é. Você está gerando um Karma negativo. E o que basicamente é o Karma? O Dharma é a lei do... Ai, ai, ai. Como é que chama a lei? A lei... A lei da causa e efeito. É a lei da causa e efeito. O Dharma. Ou seja, você faz algo de bom, você vai ter o efeito daquilo. Porque tudo que a gente faz na vida gera ondas de energia. Então se você está no teu caminho, fazendo o bem, fazendo o que você ama, se ouvindo, fluindo. Você está gerando Karma positivo. Ondas de energias positivas que eventualmente vão ser... Vão voltar para você. Mesmo acontece se você está fazendo algo negativo. Seja o que for. Tudo aquilo que você está gerando, positivo ou negativo, está gerando Karma positivo ou negativo. E a causa e efeito que você fez, você vai ter o retorno. Isso é Karma. Então se você está no teu caminho, seguindo com fluidez, com conexão, fazendo o bem, fazendo o bem para você, fazendo o bem para o próximo. Você está vivendo no seu Dharma. Basicamente, tenta imaginar assim. Como se você estivesse descendo um rio. Você está ali, a aguinha vai te levando, tranquila. Você sabe que você tem que permanecer naquele rio. Se entregando com leveza. E a água vai te levar onde você precisa chegar. Agora, se você começar a se debater no meio desse rio. Se você começar a desviar o teu caminho naquele rio. Conforme ele vai descendo, você começa a desviar o caminho. O que vai acontecer? Você vai começar a ser jogado para as pedras. Você vai começar a se debater. Vai começar a se machucar. O que é isso? É o Karma. É o Karma te mostrando. Volta. Você tem que voltar para o teu caminho. Você tem que voltar para o teu lugar. Ou então até mudar o teu caminho. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente está saindo do nosso caminho. O Karma vem e dá-lhe um empurrão ali. Uma pancada. Para te lembrar de que aquele não é o teu caminho. Você precisa retornar para você. Você precisa retornar para a tua autenticidade. Para quem você realmente é. Para aquilo que você realmente ama fazer. Por isso que às vezes a gente tem isso. De achar que é Karma. De achar que é peso. Por quê? O Karma veio para te mostrar. Presta atenção nisso. Se está doendo. Se está difícil. Se você recebeu isso aqui em troca. Significa que você não está no teu caminho. Significa que você precisa retornar. Você precisa se ouvir. Você precisa se cuidar. Você precisa voltar para o teu Dharma. Por isso que se fala muito. Transformar o Karma em Dharma. Ou seja. Você transformar aquele peso em algo positivo. Em algo bom. Em algo que realmente é você. Você se libertar. O Karma está aí para nos lembrar de quem somos. De quem realmente somos. Então é aquela velha história. Como eu falei. Na verdade existe o Karma positivo também. O que você planta. Se você plantou alguma coisa boa. No decorrer aí do teu rio. Você vai colher isso. No decorrer do teu rio. Se você plantou alguma coisa ruim. Você vai encontrar esses desvios. Que vão te jogar para a pedra. Que vai te mostrar. Vai te dar uma pancada. Falar. Olha. Foi você que pôs isso aqui aqui. Você vai ter que sair daqui agora. Entende? Então é mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona esse ritmo de Karma e Dharma. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas. Se você está plantando o bem. Você vai colher o bem. Se você plantou o mal. Você vai colher o mal. Puro e simplesmente isso. E o Dharma é simplesmente a nossa jornada. É simplesmente a nossa caminhada. Em luz. Em amor. Em compaixão. Esse é o Dharma. É nesse caminho que a gente precisa estar. E se a gente não se mantém nesse caminho. A gente está plantando sementinhas negativas. Que eventualmente a gente vai colher. Que vai ser o Karma. Entende? Então. O Karma na verdade existe para manter esse equilíbrio. Dentro de nós. Para a gente entender o lado do outro. Para a gente entender as dualidades da vida. Para a gente entender. As consequências das nossas atitudes. Para a gente entender. Que se você joga uma pedrinha num lago. Ele vai ter o efeito onda. Ele vai gerar ondas à sua volta. E é exatamente isso que o Karma faz. Você jogou uma pedrinha. Ela vai gerar. Seja o que for que você colocou ali. Ela vai gerar. Você vai receber aquilo de volta. Indiferente do que seja. Então. Basicamente. Dharma é a nossa jornada na nossa vida. A nossa caminhada. O nosso propósito. E o Karma são as ações diárias. Que a gente vai tomando. As nossas obrigações. Os compromissos. Dia após dia. Fazendo o que é certo. Fazendo o que é positivo. Isso vai gerar um Karma positivo. Se você fizer. O que é pesado. Se você não se ouvir. Se você se ignorar. Se você se maltratar. Se você. Maltratar o próximo. Se eu fizer algo de ruim para alguém. Julgar alguém. Isso vai voltar sempre para você. O Karma vai ser sempre assim. Tudo é gerado. Tudo é. Tudo que se planta. Se colhe. Não tem outra forma de descrever. Tá. O interessante do Karma. É que. A gente precisa entender. Os fins. Quando a gente está falando de Karma. Os fins. Não justificam os meios. Na verdade. São os meios. Desculpa. São os meios. Que determinam os fins. Deixa eu tomar minha água. Desculpa. Enfim. Então. Quando a gente está falando de Karma. É isso que eu falei. São os meios. Que vão justificar os fins. Aliás. Os meios. Estarão presentes nos fins. Está entendendo? Aquilo que você está fazendo agora. Vai justificar onde você vai chegar. Aquilo que você está fazendo agora. Vai estar presente. Aonde você chegar. No final dessa jornada. Está entendendo? Você vai. Você está. O que você está fazendo nesse momento. Justifica o teu futuro. Isso é a lei do Karma. Se você está se mantendo no teu Dharma. Você vai chegar num lugar bom. Num lugar positivo. Num lugar. Exatamente alinhado. Aquilo que você está plantando. Aquilo. Se você está fazendo o contrário. Se você está fazendo. Tudo. Para não se ouvir. Para não se cuidar. Para não se amar. Para não seguir teu caminho. Para não fazer o bem para o próximo. Para não plantar coisas boas. Na tua vida. O meio vai justificar o fim. Quando você começar a receber coisas ruins. E negativas na tua vida. Você tem que começar a entender. O que foi que você já plantou. Muito tempo atrás. Que te levou para ali. Que você está colhendo naquele momento. Entende? Ou seja. O que que acontece. O Karma é assim. É. Para vocês entenderem. Violência. Por exemplo. Karma. Violência. Não gera paz. Se você está plantando violência. Seja da forma que for. Verbal. Através dos julgamentos. Através das críticas. Não espere que você vai colher paz. Não espere que você vai gerar paz. Com esse tipo de atitude. Com esse tipo de vida. Somente a paz. É que vai gerar a paz. Entende? Somente plantar a paz. A compaixão. O amor. O perdão. É que vai fazer você colher isso. Entende? Então é mais ou menos assim. É o equilíbrio. O Karma vem para trazer o equilíbrio de tudo. Para que as pessoas se mantenham presentes. E tenham a consciência da importância que é a autoconexão. Por exemplo. É muito simples. É muito básico. Se você parar para pensar. O que você colhe. Você planta. Ponto final. Se você foi pelo caminho A. Você sabe que o teu caminho é aqui. Mas você ainda assim escolheu não se ouvir e virar para a direita. Os meios justificam os fins. Você virou aqui. Então você vai. Não tem como você reclamar depois de ter chegado onde chegou. Entende? Ou seja. Por exemplo. Vou dar mais um exemplo. Você sabe que comer queijo. Por exemplo. Faz você passar mal. E o que você vai fazer então? Você não vai comer queijo. Por quê? Porque se você comer queijo. Você justificou o fim. Você vai passar mal. Você já sabe. Entende? Então é mais ou menos assim que funciona. Esse equilíbrio que acontece entre o karma e o dharma. O dharma vai estar sempre presente. É a fluidez. É a vida. É a jornada que a gente tem nessa vida. E o karma vão ser as atitudes que a gente vai estar tomando no decorrer dessa vida. Plantou. Você vai colher mais para frente. E eu achei super bonito. Eu vi uma história que fala de uma forma tão bonita. Porque uma das coisas que as pessoas mais perguntam e mais pensam é. Mas como é que eu apago o meu karma? Como é que eu apago o que eu fiz de ruim? Como é que eu transformo isso? Até karma às vezes que a gente fala das vidas passadas. Como é que eu faço para apagar isso? E tem uma história muito linda do Buda, onde ele se encontrou com um homem e esse homem estava se punindo. Ele se batia, se chicoteava, porque ele estava se punindo para ele pagar o karma negativo dele. E ele se encontrou com o Buda, todo machucado. E o Buda então perguntou para ele. Mas você sabe o quanto de karma negativo que você tem que apagar? Você tem consciência do quanto que você já fez de ruim para você poder apagar? Porque às vezes é o que eu falo. Às vezes a gente carrega coisas de outras vidas. Se você teve uma vida extrema com mais peso negativo, na próxima vida você vai ter uma vida mais baixa. Se você teve uma vida onde você plantou mais coisas positivas, na vida seguinte você vai ter uma vida mais elevada. Então, por isso que o Buda perguntou. Você sabe exatamente o quanto de karma negativo você carrega para você poder apagar? E ele falou não. E o Buda falou. E você sabe quando que você vai parar? Quando que você deve parar de se castigar, de se punir? E ele falou não, não sei. Vou continuar me punindo para eu estar sempre apagando. E daí o que o Buda, com sua sabedoria divina, disse para esse homem? Bom, eventualmente o teu karma negativo vai ser apagado. Você está fazendo isso para apagar. Então, eventualmente ele vai ser pago. Ele vai ser apagado do teu caminho. Mas, como você não sabe quando parar, como você não sabe o quanto você precisa se punir, você vai chegar num momento em que você vai estar punindo um homem inocente. Você vai chegar um momento que não vai mais ter karma negativo para apagar e você vai continuar se punindo. Ou seja, você vai estar gerando mais karma negativo. Você vai estar gerando mais peso. Porque a partir daquele momento você vai começar a punir um homem inocente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode se punir pelos pesos. A gente não pode se punir pelo negativo. A gente não pode ficar apegado ao passado. Ficar apegado às coisas que aconteceram. O que eu sempre falo para vocês? O passado foi. Não tem mais o que fazer. Você não tem como voltar lá atrás e fazer diferente. O karma já foi feito, ele já foi gerado. Mas o que você pode fazer para você apagar, para você não se reencontrar com essa carga positiva? É você gerar karma positivo. É você seguir o teu dharma na luz. É você trabalhar a gratidão. É você trabalhar o perdão. É você estar nesse momento plantando o bem. Aí você vai transformar isso. É com a entrega. Você pode meditar. Você pode fazer reiki, por exemplo. Reiki também ajuda na transcrição, na transformação do karma. Porque faz você se reencontrar. Faz você se reconectar. Faz você voltar para esse rio, para o teu dharma. Com a cura. Com o coração aberto. Com responsabilidade, claro. É você... Como é que você vai transformar o teu karma negativo? É você começar a ter consciência na tua vida do que você tem gerado de ruim, de negativo. E fazer a escolha de gerar o bem. De transformar aquilo. De gerar uma vida saudável. Uma vida cheia de luz. Uma vida cheia de amor. Uma vida cheia de perdão. De compaixão. Aí você vai transformar aqueles pesos. Como eu sempre falo. O amor transforma tudo. Então... O que você precisa ter consciência? Não é ficar aí querendo se punir. Não é ficar indo para o passado. Ah, porque eu não tenho nem consciência do que eu fiz na minha vida passada. Então faça essa vida uma vida melhor. Se tem coisas ruins vindo para você. Vai transformando isso. Vai retornando para o teu dharma. Essas coisas ruins estão acontecendo para fazer você voltar para o teu caminho. Para fazer você ter consciência do que é o bem na tua vida. Do que é fazer o bem para o próximo. Do que é ser amor. Do que é ter compaixão. Do que é plantar o bem. E aí é a grande diferença. Então parem de ficar o tempo inteiro jogando. Aí... Ah, é o karma, é o karma. Sim, o karma está constantemente acontecendo. Ele vai sempre acontecer. Você mandou algo de ruim, você vai se reencontrar com aquilo. De uma forma ou de outra. Mas você pode mudar. Você pode transformar esse caminho. Você pode trazer a tua vida de volta para a luz. De volta para o amor. Sem os julgamentos. Sem os pesos. Sem as críticas. Sem as competições. Parar de ficar competindo. Porque se você gera competição. Você vai se deparar com a competição na tua vida. Se você gera um julgamento. Você vai se deparar com pessoas te julgando. Se você se maltrata. Você vai se deparar com pessoas que te maltratam também. Se você se deixa por último plano. Ninguém nesse mundo vai te colocar em primeiro plano. Estão entendendo o que eu estou falando? É a lei da causa e efeito. Então siga o teu Dharma. Siga o teu coração. Siga o teu chamado. Por isso que é tão importante a gente se ouvir. Eu estou sempre falando nisso. Ouça. Seja você. Permita-se ser você. Nada nesse mundo pode te bloquear disso. Permita-se libertar. Se curar. Se transformar. Ser mais você. Retornar para o teu caminho. É para isso que a gente está aqui. No final das contas. Para que tudo flua. Para que a gente volte para quem realmente somos. Para que a gente se lembre. De que nós somos amor. Nós somos carinho. Nós somos um. Eu sempre também falo isso. Somos um. Tá bom, Ser de Luz? Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre isso. Eu ainda vou falar mais sobre o Karma com vocês. Quem sabe nos próximos episódios. Para explicar um pouco mais sobre essa questão. Mas eu queria já trazer uma pincelada disso. Para vocês compreenderem. Para a gente parar de ficar culpando. Para a gente parar de ficar apontando o dedo. Não tem nada que você possa fazer para mudar o passado. Você tem tudo. Para mudar o teu futuro. Lembra? Os meios justificam os fins. Não são os fins que justificam os meios. Não é que te aconteceu algo ruim agora. Que agora você vai. Ah, é por isso que me aconteceu. Não aconteceu isso por causa daquela pessoa. Não. É o que você está fazendo agora. Que vai te levar para o teu futuro. Vai gerar o teu futuro. Então gere um futuro de amor, de carinho, de compaixão, de respeito com o próximo. Sem separações entre nós. Sem separações entre as pessoas. Sem racismo, com amor, com aceitação. Se você não aceita as pessoas do jeito que elas são. Se você não consegue aceitar. Você vai eventualmente se deparar com isso também. Pensa nisso. Guarda aí no teu coração. Processas e informação. E a gente se fala na semana que vem. No próximo episódio aqui. Do podcast Café com os Anjos. Tá bom? Combinado. Então a gente se vê. Em breve. Novamente. A gente se fala em breve. Novamente. Tenha uma abençoada semana. Muita gratidão por ter você aqui comigo. Fique bem. Ser de luz. Se cuide. Se ame. Plante o amor. Para colher mais amor. Até a próxima. Namastê.